Bom, obrigada, deputada Erika Cocay, quero cumprimentar a iniciativa da Sessão Solene, te cumprimentar e, ao mesmo tempo, cumprimentar toda a mesa, meu colega Fábio Félix, nosso deputado distrital, os nossos representantes da Valec, o Luiz e a Gabriela, o Bernardo, o senhor Bernardo Figueiredo, o senhor Alexandre, mas, sobretudo, cumprimentar os trabalhadores ferroviários que vieram nessa importante homenagem. Eu acho que muito já foi falado sobre a opção econômica que, lamentavelmente, ao longo de décadas o Brasil tem feito de transferir e financiar o modelo rodoviário em detrimento também do modelo ferroviário. Todos nós sabemos o peso da indústria petrolífica nessa decisão e nessa pressão política econômica ao longo da história do Brasil mesmo e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de um meio de transporte como as ferrovias, que é muito importante para um país continental como o nosso, que pode baratear muito o escoamento e o próprio deslocamento das pessoas no nosso país, um meio de transporte menos poluente, porque, enfim, é preciso sempre ter em consideração a causa ambiental, tem sido relegada. Agora, nesse cenário, a Valec e os trabalhadores da Valec cumprem um papel fundamental. A Gabriele falava de botar de novo a política ferroviária nos trilhos e eu não tenho nenhuma dúvida que, sem os trabalhadores ferroviários, sem os trabalhadores da Valec e os trabalhadores que lutam por esse modal, esse desafio seria muito mais difícil. Seria muito mais difícil porque o peso dos interesses econômicos se expressa também quando a gente vê uma empresa pública com a importância da Valec construindo o metro muito mais barato que outras experiências em outros países, desenvolver toda a ferrovia norte-sul, como foi dado o exemplo pelos trabalhadores e por outros parlamentares que me antecederam, e a gente vê o duplo prejuízo para o povo, o duplo prejuízo de uma privatização a preço de banana, para atender interesses privados com apenas 5% dos 2,7 bilhões com que houve o processo licitatório e mais do que isso, não só a preço de banana, mas também sem resolver e, portanto, para atender determinados interesses, o tema geral do deslocamento público, do deslocamento e a utilização desses trilhos pelo conjunto da população com vistas a aboratear esse deslocamento. Então, o tema do capitalismo não só sem riscos, eu diria selvagem, que usa os servidores públicos e usa as estruturas públicas para depois fazer um processo de privatização completamente viciado, exatamente ao contrário dos interesses públicos e dos interesses que a nossa nação precisa. E se não fosse os servidores, se não fosse aqueles que entendem esse processo, trazer a público esse debate sobre as ferrovias, talvez ele não tivesse aparecido. Em segundo lugar, eu acho que nós temos que resgatar, claro, esse processo de luta em defesa da Valec, para que não fosse extinta, porque foi uma mobilização enorme, teve as audiências que vocês fizeram na Câmara Distrital, teve os requerimentos que nós fizemos na Câmara dos Deputados, teve abaixo-assinado, teve mobilização, teve pressão e aí, enfim, teve a resposta do governo que sinaliza, portanto, com a manutenção da Valec. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que essa vitória é uma vitória de vocês. Adoram tirar o sujeito coletivo da história e muitas vezes parece que as concessões, Bruno, que aquilo que se conquista foi uma bondade dos governos. Na hora de debater o voto das mulheres, dizem que foi uma concessão do Getúlio Vargas. Na hora de debater a CLT, dizem que foi também o Getúlio Vargas e não 20 anos de luta do movimento operário brasileiro com greves históricas para conquistar direitos trabalhistas. Na hora de discutir, inclusive, os temas ambientais, os temas relativos à nossa classe, tentam tirar a nossa luta da história e nós temos que sempre recolocá-la. Então, parabéns aos trabalhadores ferroviários pela profissão, mas pela luta histórica em defesa de uma empresa tão importante como a Valec e a luta para botar de novo as ferrovias nos trilhos dos trens. Sem vocês, esses sujeitos históricos, certamente essa luta não teria a força que tem, nem as vitórias que nós conquistamos até aqui. E podem ter certeza que no nosso mandato, no nosso partido, vocês têm aliados. Aliados da luta, da mobilização, porque a gente sabe que o que muda as coisas é a gente junto, organizado, mobilizados, dotados de sentido, resgatando a nossa história, o nosso passado, o nosso presente, para construir um futuro diferente. Então, parabéns pela luta de vocês. Contem sempre conosco.